Excelentíssimo senhor vereador Zeca Bombeiro, ao cumprimentá-lo, cumprimento aqui a todos os vereadores, a quem nos assiste pela TVL, quem nos assiste aqui do plenário desta Casa Legislativa. Muito boa tarde. Na última sessão eu comentava que o Brasil precisa de reformas profundas, precisamos acabar com o pacto da mediocridade, precisamos mudar de forma com que o Brasil possa verdadeiramente avançar, não podemos nos prender à ineficiência, não podemos mais aceitar a divisão do bolo tributário que penaliza tanto as pessoas penalizando os municípios, penalizando os estados e todos nós vereadores, que vivemos nas ruas, conversando com as pessoas, que somos os maiores alvos das críticas, sabemos o que isso significa. Como é difícil, quando em todos os municípios do Brasil, a frustração de receita tocar a máquina pública. Isso não é só nos municípios, reflete também nos estados. E veja Santa Catarina um estado próspero, um estado que foi o último a entrar na crise e o primeiro a sair dela. Quando o governador do estado de Santa Catarina, em campanha, falava que suas prioridades 1, 2 e 3 eram saúde, não consegue dar conta do mínimo previsto na Constituição Estadual para a aplicação na saúde. E isso é fruto de um pacto federativo que prejudica as pessoas e favorece os poderes. No último final de semana, manchete do Santa, repasse e fica abaixo do previsto. Aqui em Blumenau, para que se entenda, e o vereador Lanzarim já foi secretário de saúde e sabe das dificuldades de gerir uma secretaria, o município de Blumenau aporta aproximadamente 23% a 25% do seu orçamento anual em saúde. O estado de Santa Catarina, que tem o mínimo, obrigado por lei, a investir de 13%, não conseguiu. E o governador tinha como sua prioridade 1, 2 e 3, a saúde das pessoas. E o jornalista aponta a dificuldade do governo, do governador Raimundo Colombo, em se justificar perante a Assembleia e perante a Justiça e agora vai questionar a constitucionalidade constitucionalidade deste mínimo a ser investido em saúde. Imagina se os governos agora questionem os investimentos em educação. Não podemos mais conviver com esse tipo de coisa. E olha o que diz no DC de ontem o Piara Bosch. Voltemos no tempo. Para o final de outubro de 2016, a Assembleia Legislativa aprovou com os votos dos 35 deputados presentes uma emenda constitucional que amplia de 12 para 15 a fatia da saúde no orçamento, um ponto percentual por ano até 2019. Não houve resistência ou questionamentos da base do governo, líder do governo, lá na Assembleia. E veja a irresponsabilidade parlamentar. Então, presidente da Assembleia e autor da proposta, Gelson Merizio, posava como pai da ideia. Secretário Estadual de Saúde, na época, o deputado João Paulo Clernobin, ex-prefeito de Blumenau, comemorava o ingresso de recursos e louvava a iniciativa parlamentar. Na Casa Civil, Nelson Serpa era mais comedido. Dizia que nem sempre a vinculação de recursos melhorava o desempenho. Conclusão, a emenda parlamentar, vereador Ientes Mantal, que aumenta de 12% para 15% os investimentos do Estado em saúde, não serve de nada. O Estado não conseguiu chegar ao mínimo de 13%. Isso é fruto de um país que não sabe lidar com as dificuldades e não aprova as reformas necessárias para o avanço. É fruto, vereador Bruno Cunha, de discursos irresponsáveis, de ações irresponsáveis, quando os parlamentares, em vez de buscar solução, procuram só o discurso fácil e o aplauso para a próxima eleição e não se preocupam com a próxima geração. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, senhor presidente.